A Adante fazia-se fiadas por festa também, além de fiarem o linho para a pessoa que as convida, uma fiada era uma festa, que depois chegavam, pronto, era uma sala, aqui nesta minha sala houve a linda fiada. Fazia um trono, assim, um banco mais alto, outro mais baixo, então estavam-se umas muito baixas e outras iam para o de cima. E depois era ali à volta da sala, tudo eram raparigas e afiar o linho. E depois chegava uma hora do namoro, porque os homens onde cheiras-se de uma fiada eram como uma matilha, aquilo é fú. Tanto homem, tanto homem e a um certo ponto iam namorar. Subia, soltavam-me para cima, escolhiam a moça do baixo. O moleiro vinha aqui em Piscar, se não fossem namorados, em Piscar. Se ela se dizia assim, é que subia. Nós que eram namorados já... Eles tinham a coelha certa. Pronto, eu estou aqui sentada, bem-me um trambelho para a minha beira, que eu não queria, não gosto dele. Estava ali, levanta-me, não estou para estar a aturar o apeiro. Era isso ali. Olha, é como eu aqui e o Quim. Era assim, e eles subiam, e sentavam-se, aquilo era uma tábua corrida, e eles sentavam-se, e eles sentavam-se aqui, e aqui já estavam outros ali, pronto. Depois chegava-se, primeiro fiava-se bastante, e depois chegava-se ao tempo, à hora de namorar, já não rondia, aquilo já era mais para pagode. Mas havia muitas agatas. Havia, e depois eles, cada um, levavam a vara na mão. O que fosse para a fiada, levavam ali uma valente vara na mão, já para a luta. Havia, fora, vamos aí. Havia, houve muita. Havia, era, era, para a fiada já estão, não iam se emberra, que sabiam que ia haver merda. Depois, quando eu queria ver alguns barulhos, o primeiro era o candeeiro que estava... Era. E logo a luz. Para a porta da cultura. Eu tenho uma história, vocês podem ler, que é a Esperança, que descreve que é uma história de uma fiada, e que conta exatamente isso da candeeira. Nem isto da candeeira quem assistiu, eu também ainda assisti, mais nova, mas ainda fui a fiadas. E a cantigas, olha, posso ler um bocadinho? Sim, sim. Do lugar era a mais linda, a neta da tê Laurinda. De roca aparelhada, toda enfeitada, os rapazes vinham toda à parte ver a sua arte. Quem me dera ser o linho, que vós na roca fiais, que me dera tantos beijos, que vós no linho dais, cantava zeda de vez a tolo, com tanta beleza. Esperança continuou a fiar e respondeu-lhe a cantar. Viva lá, menino José, raminho da meixoeira, debaixo da tua cama. Não, foi adorar a mijeira. Os rapazes cagaram-se todos a rir, e Zé Zangado começou a bater com a vara no sobrado. Armou-lhe uma zaragata e zaz, um estouro na candeeira e a coisa ficou feia. Não se via vivalma, tê Laurinda pedia calma, ai que cambada, que me deram cabo da fiada. Tio Simão tocava com certina sem parar, os moços de vara no ar, as moças a fugir, as velhas a cair. Zé aproveitou a altura, agarrou esperança pela cintura, atirou pelos ares a roca e toma lá uma beijoca. E por causa de um beijo roubado, viu o casamento marcado. Pronto, depois a história continua. Não acaba muito bem. Não acaba muito bem.